Filha, a Rainha não escolheu o nome pra vocês. O pessoal dos comentários tem que decidir, né? Ok, vou deixar você aqui e já vou ali rapidinho. Pode trocar de roupa. E se vinha pipi, você está ferrada, amiga. Ela dormiu. Deixa eu deixar aqui. Pera. Pronto. Vou ali rapidinho. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ela morreu. Lico, está vindo. Ai, meu Deus. Que peixe é isso? Não. Não. Filha, não. Quem fez isso com você? Vou chamar o player. Leia, já estou aqui. A nossa filha morreu. E eles esmagaram ela com um travesseiro gigante. Ela é muito pequena. Por isso que ela foi esmagada por um travesseiro. Olha, não fica assim, não. Aonde você está? Estou aqui. Meu Deus, você foi um travesseiro. Foi a Bibi que me trouxe uma. Mas relaxa, dura 24 horas. Ah, tá. Meu Deus, você está um travesseiro. Mil anos. Mil horas. Uma hora depois. Você está em cima da minha cabeça. Oh. Eu acho que eu vou botar ela para mim. Espera. Vamos olhar. Eu vou olhar a câmera de segurança para ver quem vai. Ah, o nome dela ia ser, sabe qual? O nome dela ia ser, ah, Leila. Isso, Nicole, Donnie. Ok, vou ver na câmera de segurança. Bibi. A Bibi matou minha própria filha. Ela não tinha nenhum mês ainda. Vamos. Virando de câmera. Virando a câmera. Ai. A câmera. A câmera. 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 Merda. Ok, vou dormir. Ainda bem que o Max está viajando. Quando eu vi. Para a Coreia. Porque eles gostam de BTS. Não é BTS. Ai, meu Deus. Que fofo. Você dormiu só três horas. Então não passou o efeito. Eu sei. O Coro de Segura. Você está gravando para o YouTube. Ferro. Minha mãe vê meu canal. Ah, não esquenta. 24 horas depois. 24 horas depois. Ai, o player fica normal. Não. Não, Bibi. Droga, eu virei um travesseiro. Virei o mana. Esse travesseiro é só um travesseiro. Eu estou com saudade de usar, sabe o que? Esses tablets 2005. Eu vou gravar um YouTube dentro de outro YouTube, dentro de outro YouTube, dentro de outro YouTube, dentro de outro YouTube. É. Isso daqui é um imã, ó. Deixa o guardado no meu prazo, senão minha mãe brinca comigo. E foi isso o vídeo. Câmera de Segurança, parte 1. Vai estar parte 2 no mesmo dia. E também vai ter uma nova história. Aline, terminei aquela história, tá? Então não pode mais pedir agora. Já fiquei, já terminei a história.